FBV 2018 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 FB 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 2018 Então, em todas as áreas, o SENAC atua em todas as áreas, na área da saúde, na área da beleza, na área da gastronomia, na área do comércio, na área do serviço, na área do varejo, na área da gestão, proporcionando a todos, especialmente aqui, como nós estamos na feira do varejo, especialmente a esses profissionais, uma profissionalização da sua carreira. É importante que, num mundo como hoje, um mundo moderno, cheio de conectividade, as pessoas se preparem para o mundo profissional. E nada melhor do que estar dentro de uma instituição de educação ou fazer parte dela para oportunizar a todas as pessoas cursos de formação profissional. Então, em todos os níveis educacionais, a gente tem o que a gente chama de itinerário formativo, que contempla todas as áreas, mostrando o que a pessoa pode fazer naquela área de formação. Com cursos rápidos, ou cursos mais demorados, ou especializações, de maneira que a pessoa possa construir a sua carreira e seu itinerário formativo. Ótimo! E isso é fundamental, porque, de forma clara, ele não precisa, muitas vezes, entrar num curso para saber, realmente, de forma efetiva, qual é o conteúdo que ele vai usufruir. Mas eu gostaria, Roberto, que tu falasse para a gente, para o nosso ouvinte agora, especificamente, algum curso voltado a alguma atividade que o Senac atua diretamente, e relacionado aqui ao evento hoje, Défilo, BV? Bom, o Senac tem 43 unidades espalhadas em todo o estado e trabalha muito com o setor varejista. A Fê Comércio congrega praticamente mais de 100 instituições do varejo, especialmente os sindicatos vinculados à Fê Comércio são do varejo, do serviço, do turismo. Então, todos esses sindicatos se sentem representados pelas suas empresas num evento como esse. E o Senac, que é o braço educacional do sistema Fê Comércio, e que pode atuar em parceria com as empresas, oportunizando aos trabalhadores dessas empresas uma evolução profissional, é muito bom poder conectar tudo isso num evento como esse. Acho que a gente tem a oportunidade de estar num evento como esse. Há exemplo do que é a NRF nos Estados Unidos, que é a maior feira do varejo mundial. Eu acho que aqui o Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, está sediando um dos grandes movimentos de feira do varejo no estado e no Brasil. Sem dúvida, todos os setores são altamente favorecidos por conta da diversidade de pessoas que passam por aqui e de, como tu dissesse, de setores que são trazidos para cá. Não somente voltado a algum nicho específico, mas sim de forma efetiva. Vários podem ser trabalhados e explorados aqui dentro. Exatamente. Eu estive participando agora de uma palestra, são maravilhosas as palestras que tem aqui, com conectividade, com alta performance, com profissionais influentes, do ponto de vista do que vai acontecer daqui para frente no mundo do comércio, no mundo do varejo, no mundo das empresas. E estar conectado com essas pessoas, estar conectado com essa possibilidade, com essa feira, certamente nos dá condições de desenvolver um belo trabalho daqui para frente. Sem dúvida, Roberto. É um evento que você está convidado a fazer parte, a vir aproveitar, usufruir de todas essas informações, buscar mais informações de forma acessível, disponível. Todas as pessoas que estão aqui trabalhando, elas buscam também passar muito conteúdo relevante, não simplesmente só vender de forma efetiva. E sim, integrar, buscar referências, porque é assim que se constrói. A gente está na era da informação. Quanto mais conteúdo, mais conhecimento a gente puder compartilhar entre nós, a gente vai conseguir fazer um crescimento muito maior para que toda a nossa economia, de forma eficaz, se torne mais forte, potente e qualificada. Exatamente. Eu acho que o grande pulo do gato, eu vi essa expressão aqui muito aqui na feira, talvez seja a educação. O Brasil hoje carece de profissionais que tenham um componente educacional muito forte, especialmente para o trabalho. A nossa educação formal, ela está hoje com uma qualidade desejável. Nós precisamos evoluir na educação formal, em todos os níveis. E a educação profissional hoje, talvez seja uma possibilidade que nós temos para corrigir determinadas situações que não foram desenvolvidas na educação formal. Eu trago um exemplo na Ásia, especialmente a Coreia. A Coreia, as pessoas na Coreia, os alunos na Coreia, tem cerca de 12 a 13 anos de educação na vida, com tempo integral. A educação média brasileira que as pessoas têm é sete anos e dois meses. Significa que é metade da quantidade de aula que o coreano tem, especialmente a Coreia do Sul, né? E que as pessoas, por conta disso, a Coreia hoje está evoluída fantasticamente. Tem a LG, tem a Samsung, tem várias empresas de tecnologia, por conta dos profissionais que trabalharam lá, do seu ponto de vista de uma educação muito melhor. E a educação profissional, de certa maneira, ajuda a corrigir esses pequenos desvios da educação formal existente no Brasil atualmente. Que bom. Roberto, muito obrigado por ter vindo trazer esse conteúdo pra gente interessante, relevante, fundamental. Quando a gente fala sobre o varejo em si, a gente também passa pela educação, porque querendo ou não, todos os profissionais aqui hoje passaram por alguma instituição de ensino, alguma referência diferente, algum curso qualificado. E sem dúvidas, o Sistema Fê Comércio traz pra gente toda essa bagagem, esse apoio, dá um empurrão pra que cada vez mais a gente favoreça os negócios e faça de forma efetiva. Então, eu gostaria de te agradecer em nome da Rádio Pampa a tua participação aqui conosco. E a gente tá sempre de portas abertas pra receber todo o sistema aí do Senac e Fê Comércio. Tá bom, muito obrigado, Minuso. Agradeço a participação aqui e estarei à disposição aqui pra outros momentos como esse. Muito obrigado e boa tarde a todos. Eu sou Carlos Minuso, diretamente pra Rádio Pampa. Agradeço a participação aqui.